O Amanhecer Casinha de Paia, lá no Rideirão Uma linda cabocla e um cavalo bom Poção de uma viola, alegra sorridão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Chorou da cascata, cai lá no brotão A lua de prata, ouvindo a canção Voz da serenata, temer doze ou não Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Sino da capela, dobra em oração Cigarra cantando, tarde de verão Cabocla sambando, noite de São João Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Este é o meu sertão Este é o meu sertão Este é o meu sertão